E não vai não Agora que esse sol tá ficando E não vai não E não vai não E não vai não E não vai não Stop listening to people who are making stuff up E não vai não 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 vai não E não vai não vai não vai não E não vai não vai não vai não E não vai não vai não vai não vai não E não vai não vai não vai não vai não E não vai não vai não vai não vai não E não vai 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 Tchau, tchau.